Abre o vídeo Hello my friends Hello galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Fala galera do canal, hoje é o seguinte Eu sou o meu príncipe Posso falar a frase que eu inventei? Pode Que aí galera que gosta de andar na passarela Ai que frase Não fez sentido, mas deixa É, com certeza Não vai sair do que foi boa não Vamos conversar o vídeo? Sim Vamos valendo? Vai ficar quietinho aí, tranquilo Não pode fazer bagunça por conta do microfone Olha, eu sou a estátua Galera, é o seguinte, hoje o Henrique vai estar aqui Respondendo perguntas sobre relacionamento Ele vai dar conselhos na verdade Vão chegar algumas perguntas e você vai falar O que você acha, como aconselhar aquela pessoa Nossa, eu adoro aconselhar Perguntas Como é que você falou assim? O Henrique do Comer? Henrique dos Conselhos É, isso aí Parte 5, não sei, 3, 2 Eu não sei, porque já tem bastante, né? É, a gente não consegue contar É isso aí Inscreva no canal, ativa, se inscreva, compartilha, dá like Faz tudo Então, bora E vou te dar o exemplo do papai e a mamãe Papai trabalha na empresa dele Não, 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 eu quero saber deles Você acha certo cada um ter o seu dinheiro Ou tem que unir o dinheiro dos dois Para poder pagar as contas da casa? Olha, eu acharia certo os dois juntar o dinheiro Porque daí eles teriam uma quantidade maior de dinheiro Para poder pagar as coisas que estão caras E daí eles possam juntar o dinheiro E daí eles conseguem pagar o negócio Entendi É, seria azar, Tatiana É, eu acho o seguinte Que o dinheiro Tem casais que vivem muito bem A mulher com seu dinheiro O homem com seu dinheiro Eles entram no acordo e falam assim Olha, eu pago isso, isso e isso Você paga isso e isso Tá tudo ok Tem casais que vivem assim Mas tem casais que unem a grana E aí fazem todo o pagamento E um dos dois fica responsável Por cuidar da gestão daquele dinheiro da família Então é o seguinte Você precisa ver se tá bom Se você tá feliz dessa forma Porque se você não tiver Converse com ele para unir Se tá bom assim, desse jeito Tá funcionando Vamos pra frente Segue É, Henrique O namorado da moça que mandou aqui a pergunta Ele anda mentindo para ela O que você acha que ela deve fazer? Ela deve largar o cara E encontrar um outro melhor Um que não me dá para ela E faz as coisas certas para ela Cara bom Cara decente Não mentiroso, né? Carinhoso Qual é a paz que tem alguém Homem ou mulher De viver com alguém mentiroso? Não tem Ele não tem Ele fala assim Eu tenho um bilhão de reais Vou comprar um iate para nós Daí vai lá É um barquinho mini Um barquinho de pescaria Ele tá mentindo Mentiroso Entendi O marido da Luciene Ele trabalha demais E eles não tem tempo juntos Como um casal Ele não tem tempo para a mulher dele O que ela faz? Ele trabalha muito Ele não tem tempo De ficar com a família Com ela O que ela faz? Eita Agora saiu com a minha mente Não Você fala para ele assim Meu amigo É o seguinte Tudo tem limite Você precisa arrumar um tempo Para ficar comigo Porque eu estou sentindo a sua falta Eu preciso de você Eu estou dizendo a minha opinião Eu sinto falta do seu abraço Do seu colo Eu sinto falta dos seus beijos Então Vamos achar aqui Uma maneira para você Tirar esse tempo Para ficar comigo Para dar essa atenção Porque eu preciso de você Porque senão o relacionamento Vai virar um beleza O cara só trabalha Trabalha Não dá atenção A esposa Como é que fica? Vai dar certo Tem que dar um jeito Eu estou falando Na minha opinião Que bugou minha mente Eu estou com a mente Mais bugada Do carro No meio de um labirinto Entendi Vai O Felipe Ele tem uma melhor amiga E ele está meio que apaixonado Por essa melhor amiga dele Olha meu Deus Agora já é foto Ele deve investir Deve continuar ali Dar uma cantada nela Ou não Fica só na amizade Está apaixonado por ela Se o cara for medroso Com lela de frango Daí Mas se o cara for Feito de metal Homem de ferro Dos avengers Ele vai lá Dar bolo para ela Fazendo as canelas Para ela Não é mesmo Tá vendo aí Se você é canela De frango Fuja Se você é de metal Avenger Como é que é? Se você é de metal De ferro Que nem o homem De ferro dos avengers Vai para cima Vai para cima Que dá certo Mulher pode trair Olha eu acho Isso para mim É quase um Pecado gigante É Porque também Ela vai trair Isso é coisa do diabo É feio Mas se eu ver alguém Trair em outra pessoa A menina Vou dizer assim Nossa Sua cara de frango Vé Por que você está fazendo isso Coisa feia Não pode trair né filho É não pode trair Eu falo assim Tu sabe que isso aí é coisa do diabo Sua cabeçona Não pode trair né filho Vai que a menina Mal começou o namoro Já está traindo Não pode né Se não Jesus pega E mete na lasca O marido da Dai Ele é militar Ele é do exército Então ele viaja muito O Brasil inteiro Eu trabalho E ela tem muitos ciúmes dele Porque ela fica achando Que ele vai trair ela Nessas viagens O que ela faz Claro que ele não vai trair ela Ele é militar Quando tiver guerra Ele vai viajar Pra poder participar da guerra Não vai trair Como é que vai trair numa guerra Se for trair Vai ficar namorando Mas vai morrer em pouco tempo Porque acerta Acerta uma base de MP40 Nele aqui nas costas E ele vai assim Do céu Zoando De lá que ela não vai fazer isso Uma guerra É importante Vem a guerra Porque daí A guerra dá tudo certo E tudo volta ao normal Então você acha que Por ele ser militar Ele não vai trair ela E se ele tiver Ele vai pra guerra Ele vai lutar Ele vai fazer as paradas Ele não vai ter dinheiro Claro que sim Oxi Na guerra Se trair Vai namorar com outra pessoa Mas vai morrer na hora Não pode né Não vai dar tempo né De namorar com outra pessoa E aí a guerra rolando Porque ele não vai trair não Ele quer saber É ganhar a guerra Não trair Então eu acho que Ela tá um pouquinho Maluquete Confusa Entendi Vai Segue aí próximo Ó não tem a ver com relacionamento Mas é uma pergunta legal Tá Se você gostou da gravidez da Leda Eu gostei Mas eu acho que Não quer saber se você ficou feliz Porque ela vai Não Você perdeu sua babá Não Não fiquei feliz Eu fiquei decepcionado Por quê? Porque ó Ela vai agora Ela brinca muito comigo Ela é bem legal Gentil E agora ela vai Ficar com o filho dela E daí Eu não gosto disso Porque uma vez Eu abro aqui Brinca muito comigo Não vai mais Brincar comigo E também Eu falei que eu fiquei decepcionado É Vai ficar assim mesmo Tris Solitário Marreta caiu do cabo Marreta caiu do cabo O cabo tá segurando Uma rádio igual Por causa do pé Como fazer pra não brigar Com o marido Nossa Como faz pra não brigar Pronto Agora vocês colocaram Minha mente bagunçada É só É só Quando o marido Vem brigar Você fala assim Filho Não tô afim de briga Não vou brigar com você Respira fundo E depois a gente conversa É isso aí Não tem que fazer nada Tá bom Próximo Próximo Bateu na menina E aí ele fala pra ela Eu não vou mais lhe bater Me perdoe Você acha que nunca mais Ele vai fazer isso Ou você acha que ele pode Voltar a fazer isso Que é só mentira Eu acho que ele vai voltar Porque a primeira Bateu Batei mulher É uma coisa que não é legal É feio E muito feio Pode ir pra cadeia Exatamente Tem que ir pra cadeia Quero casar Mas ele só quer morar junto Ele não quer casar na igreja Não quer nada Ele só quer juntar as coisas Morar numa casa com ela Isso é certo Tá certo Não, né Como é que a pessoa Só vai querer namorar Daí estou velhinho E ainda estou namorando Daí quando ele estiver Com 90 anos Não sei aí Vai querer casar Não, ó Só namorar Ficar junto E não casar Isso é muito errado Porque como é que a pessoa gosta Uma da outra E não vai se casar Já O cara é bom E é tudo É assim, ó O sonho dela é casar Ele não quer casar Ele por ele Só junta E vai morar numa mesma casa Só que daí é muito complicado Porque aí existe dois sonhos São duas pessoas Ela quer casar Ele quer morar junto Então o que precisa fazer? Não, não é fazer Eu estou perguntando se eu acho isso certo É amiga, aí eu não sei se você vai abrir mão desse sonho seu E viver esse relacionamento Da fornicação Como diz a história Ou você vai chegar nele e falar assim Olha, meu amor É o meu sonho Ainda que a gente faça um jantar Em casa Só com a nossa família E chame alguém Para dar bênção Sobre o nosso relacionamento Eu quero que seja Pelo menos simples assim Precisa ser aquela festa Nananã Coloque o vestido Pelo menos Chame pai Mãe Faça dentro da sua casa Ou também pode casar Tipo a lenda Que ela diz que Caso não sei como A união estável Ei mamãe Vem cá Dá um conselhinho Um conselho Meu Deus Ainda tá de pijama Que pijama feio Tá parecendo o que trouxeram Lá da casinha do cachorro Máçô Máçô Me dá Me dá Me dá Meu filho Meu Deus Nossa Você Você tá Onde a casinha Do cachorro Meu Deus Dá tchau pra galera Tchau galera Tá cocô Se inscreve no canal Vai Mãe Tá Ticnil Tá cocô Vai 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 Ticnil 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 Meu Deus É isso aí gente Obrigado por assistir o vídeo Se inscreve no canal Ative o seu ninho E não Ai Chorou Não para Chorou 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 Obrigado por assistir o vídeo Se você gostou dos meus conselhos Comenta aí Fala aí pra nós Comenta aí no vídeo Se deu uns bons conselhos Se inscreva no canal Ative o sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado meus amores Estamos juntos É isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau Paciência Tchau 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 Tchau